Salve, salve, nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a contratação do Orejoela pelo Grêmio. Mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Então vamos lá! Gente, o Orejoela começou a sua carreira no Deportivo Cali. Em 2017, mais ou menos, o Ajax, que é um clube que observa muito o mercado sul-americano aqui. Inclusive agora tem observado o Caicedo, que o Grêmio teve interesse agora, o volante. Observou o Orejoela lá e fez uma proposta de 3 milhões e 600 mil euros pelo jogador. E nessa proposta acabou negociando e acertando a contratação do Orejoela, que foi jogar no Ajax da Holanda e até 2019 esse jogador permaneceu lá. E por algum motivo não foi aproveitado esse jogador. Então, não sei se por técnico ou algum motivo assim. Então esse jogador foi emprestado para o Cruzeiro. O Cruzeiro adquiriu o jogador por empréstimo. No começo de 2019, então ele ficou de 2017 até 2019 no Ajax. No começo de 2019 ele foi para o Cruzeiro, por empréstimo. E o Cruzeiro teve aquele ano muito ruim, mas exerceu o poder de compra. E porque o jogador veio com um passe fixado para o Cruzeiro, do Ajax para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro exerceu o poder de compra. E em dezembro de 2019, do ano passado, o Cruzeiro acabou comprando esse jogador por 1 milhão e 500 mil dólares. Ou seja, pagou muito menos do que o Ajax pagou para o Deportivo Cali. Então o Cruzeiro percebeu que o jogador tinha potencial e acabou comprando esse jogador. Pagou muito menos do que o Ajax pagou lá então. Então chegando no Cruzeiro, esse jogador se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. O Cruzeiro percebeu o potencial do jogador e acabou adquirindo esse jogador. Diante do que aconteceu, a gente sabe tudo o que aconteceu com o Cruzeiro. O Grêmio buscava um lateral, era uma carência do Grêmio. E o Cruzeiro caindo para a segunda divisão, esse jogador veio parar aqui no Grêmio. Por empréstimo e mesmo lance, com passe fixado. O Grêmio pagou pelo empréstimo, a informação é do Alex Bagé, acho importante dar esse crédito. O Grêmio pagou 150 mil euros pelo empréstimo. Que o total seria, somado com a compra do jogador, ao final, porque ele vem com passe fixado para o Grêmio. O total seria 3 milhões e 500 mil euros para o Grêmio comprar esse jogador em definitivo. Então o Grêmio vai exercer esse poder de compra, só que parece ser muita grana e realmente é muita grana. Porque esses 150 mil euros do empréstimo foram extraídos desses 3 milhões e 500 mil euros. Então fica 3 milhões e 350 mil que o Grêmio tem que pagar para comprar esse jogador. Só que as formas de pagamento não são à vista, apesar de ser um valor alto para a nossa realidade, porque a nossa moeda é muito desvalorizada. O Grêmio vai pagar esse valor parcelado. A primeira parcela do Orejuela seria para março de 2021 e diluído em parcelas que iriam até 2022. Então o Grêmio não vai pagar esse valor integral em uma vez só. O Grêmio vai fazer esse dinheiro, vai ser parcelado. E a compra do Orejuela está muito bem encaminhada pelo Grêmio. O Grêmio vai exercer o poder de compra e vai adquirir esse jogador. Eu acho muito boa essa contratação. É um jogador que está em evidência, é um jogador que está na seleção, é um jogador que está jogando bem no Grêmio. Ele só não joga todos os jogos por opção do Renato, mas ele é o titular do Grêmio. E como eu falei, é um jogador de seleção, então é um jogador que está com visibilidade, é um jogador que tem mercado ainda por ser jovem, tem 25 anos. Então acho que é uma baita contratação do Grêmio. O Grêmio não é só por contratar, é que ele resolve um problema do Grêmio, que é a lateral direita. O Grêmio que anos atrás teve que aturar o Galhardo, tivemos que aturar o Galhardo aí na lateral, fora outros aí também, que não deram certo aqui. Então acho que é uma muito boa contratação. É um jogador que tem agregado no grupo aí, tem somado no grupo. E eu acho que é muito acertada essa negociação por parte do Grêmio, por parte do Romildo. E acredito que esse jogador tem muitas alegrias ainda para dar para a nossa torcida. Então acho que o Romildo vai estar acertando, vai acertar e não vai deixar escapar esse jogador daqui. Porque a gente sabe que já tem muitos interessados. O próprio Flamengo é um time que já estava interessado no atleta, não teve interesse antes do Grêmio, mas agora analisando o desempenho dele no Grêmio aí, o Flamengo já mostrou interesse. E os times estão só esperando o Grêmio desistir, não querer pagar esse valor e desistir do atleta, mas isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que esse jogador já é do Grêmio. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Só peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativam o sininho para receber as notificações, fica por dentro de tudo que está rolando aí no canal. Dá o like aí, comenta, dá a sua opinião. E até a próxima!